Sete passos simples para iniciar a sua carreira agora. Tá afim? Vamos lá. A primeira coisa que tu vai fazer é bem simples. Tu vai escolher cinco músicas. Cinco músicas que tu já toca, que tu curte, que elas sejam representativas de quem tu é. Elas não precisam ser músicas super difíceis. Elas precisam ser músicas que tu realmente adora, que tu gosta muito. E que tu tenha backing track. Uma dica. Essa backing track, de preferência, que não seja aquela backing track com vocal. Porque para aquilo que tu vai usar vai ficar estranho, sabe? Tu ficar tocando e ter um cara cantando, assim, uma voz vindo do nada. Então, tu vai fazer uma versão instrumental. Se é músicas cantadas, tu consegue uma backing track sem voz. E daí tu faz a parte da voz na guitarra e a criatividade é tua. Então, escolheu cinco músicas? Perfeito. Esse é o primeiro passo. O segundo passo. O segundo passo é estranho. Tu vai fazer um cartão de visitas com o teu nome. Se tu não sabe usar o CorelDRAW ou Photoshop, pede para um amigo que saiba. E daí tu faz um cartão que também tem a ver com a tua estética musical. Assim que seja, de repente, quer botar uma foto, não quer. Se for uma foto, tem que ser uma foto muito bem produzida, tem que ser uma coisa muito legal, tem que ter uma roupa certa, um cenário bacana. Enfim, aí questões, sabe, que tu vai desenvolvendo também. Não adianta querer enlouquecer. Fez esse cartão de visita, põe lá, guitarrista, o teu e-mail e o teu telefone. Tá? É isso que precisa. Então, passo dois é fácil. Passo três. Esse é o passo que talvez seja o mais complicado. O que que tu vai fazer? Tu vai chegar numa loja, na loja que tu já tenha comprado a tua guitarra de preferência, os teus pedais, ou cordas, seja o que for. Na loja que tu tenha algum relacionamento, tá? Que de alguma maneira já sejam os teus parceiros. Tu vai chegar lá e vai dizer, cara, eu quero falar com o gerente. Daí tu chega com o gerente, chama o gerente aqui, pra conversinha a pé de oreia, tá? E é o seguinte, vamos fazer, tu vai falar pra ele, vamos fazer o dia da guitarra. O dia da guitarra é um bom nome, tá? Tu pode pensar em outros nomes aí, a tua criatividade como artista é importantíssima. Mas vamos lá, vamos o dia da guitarra. Cara, eu quero fazer o dia da guitarra aqui na tua loja. Daí o cara vai ficar olhando, mas como assim? Ó, eu vou fazer, na verdade, é um workshop, workshop não é um nome muito bom pra se usar, tá? Então, de repente, workshop é melhor, ou pocket show também funciona bem. Mas tudo bem, quer usar workshop, pode usar também, tá? E daí, nisso, o gerente da loja já vai se arrepiar todo, porque, cara, é trabalho e responsabilidade pra ele, e ele não vai ganhar nada. Então, calma, calma. Tu tem que ir pra essa conversa bem preparada. Tu vai chamar ele no canto, vai dizer, ó, eu quero fazer um evento aqui na tua loja. Vamos dizer que o nome da loja seja Loja X, tá? Então, aqui, o dia da guitarra na Loja X, com, daí, o teu nome, tá? Então, daí, o cara vai dizer, tá, mas como é que é o negócio? Ó, seria um workshop que eu faria muito simples. Primeiro, não vai dar muita gente, tá? Vai dar umas 10 pessoas, mais ou menos. Então, daria pra fazer, ó, aqui nesse cantinho da tua loja, eu sentado aqui em cima desse amp, entendeu? O pessoal sentado aqui no chão, sem problema, sem tumulto, sem correria. E, de repente, os caras que eu vou trazer, eu vou trazer mais o pessoal da minha escola, o pessoal que tá começando a estudar guitarra, que talvez eles nunca tenham entrado na tua loja antes. Então, de repente, eles já vão se tornar clientes, porque já entraram numa loja, já tiveram um evento bacana, já tiveram num evento bacana dentro da tua loja. E, tá, e daí, tu não vai tentar amaciar ele, tu vai tentar, ele vai tentar achar vários motivos pra não fazer esse evento e tu tem que quebrar esses motivos. Então, tipo, ó, é super organizado, vai ser uma coisa muito legal. De repente, tu pode dar a sugestão pra ele de pegar, ter alguns produtos e botar em promoção naquele dia, produtinhos baratos, corda, correia de guitarra, palhetas, sabe? Vou fazer uma promoção especial naquele dia, porque daí tu vai dizer, ó, eu já vou fazer uma divulgação forte e, claro, vai ter o logo da tua loja, vai ser, tu é meu parceiro, então, é uma coisa que tu não vai gastar nada. Isso é essencial que tu diga pra ele, sabe? Tu não vai cobrar nenhum tipo de cachê, sabe, pra fazer esse evento na loja dele. Então, ele vai ter um evento gratuito, vai trazer as pessoas, possivelmente interessados na guitarra, dentro da loja dele, gente que talvez nunca tenha vindo. Então, esse é o teu argumento, tá? Velho, vai lá e convence o cara. Se com todos esses argumentos o cara não quiser fazer, vai em outra loja, velho, porque esse cara é um idiota, entendeu? Vai numa loja que um cara que seja realmente parceiro, que ele esteja afim de movimentar um pouco da cultura aí da tua cidade, tá? Conseguiu isso, conseguiu marcar um evento, marca pra daqui a 30 dias, no mínimo, ou 40 dias, tá? É isso aí, um mês de antecedência. No que tu marcou o evento, tu já pede pra ele, cara, eu preciso urgente do teu logotipo. Eu quero o logotipo da loja, exatamente o endereço da loja e a data, o horário. Tu vai falar pra ele, ó, vamos fazer no horário que tu quiser, no horário que tenha menos movimento aqui na loja. Eu vou trazer o movimento, então não te preocupa, eu não quero atrapalhar as tuas vendas. Aí tu conquistou o cara, se tu falou não quer atrapalhar as vendas, tu quer ajudar ele, conquistou ele. Beleza. Ok. Fez então, tu fez esse terceiro passo que foi marcar o evento. Agora vem o quarto passo, tá? Tu vai pegar e fazer o cartaz. Pode até seguir o que tu fez no cartão. Por que que tu fez no cartão? Pelo amor de Deus, esqueci de falar, desculpa gente. A primeira coisa, quando tu falar com o gerente, é entregar o cartão, tá? Com o teu nome, guitarrista. Daí o cara já vai dizer, tu é um cara mais novo e tu tá acostumado com essa troca através do mundo virtual. No mundo real, no mundo real, a gente usa coisas reais, entendeu? Não adianta tu falar pro cara que tu tem 353 amigos no Facebook. Isso não interessa. Agora, se tu mostrar um cartão pra ele escrito guitarrista, o cara já vai te olhar. Pô, o cara é profissional, ele já tem até um cartão de visitas. Por mais imbecil que isso seja. É assim que funciona. Tu já tem um cartão, tu já entregou o cartão, tá? Beleza. Voltando ao quarto passo. Usando a mesma estética do cartão ou não, aí é contigo. Tu vai criar um cartaz pra esse workshop, tá? Minha sugestão. Nesse cartaz, vai estar os dados da loja, vai estar todo o negócio da loja. Esse cartaz, cara, tu vai gastar muito pouco porque tu vai fazer 5 cartazes, tá? E o cartão, tu vai fazer 50. Cara, tô falando de gastar 15 reais pra fazer isso aí, tá? Então é o seguinte, tu fez os 50 cartões, então tu tem 49 cartões ainda, tá? Tu vai... O cartaz, tu vai fazer 5 e tu vai guardar. O workshop é daqui a um mês, tá? Mas tu já vai fazer esse cartaz, tu vai utilizar ele pro teu Facebook. Aí, meu querido, tu vai bombardear o Facebook. Quer dizer, bombardear não. Bom, mas assim, a primeira coisa que eu te diria pra fazer é criar um evento no Facebook, sabe? Criar o evento, daí tu põe o cartaz, tu põe o teu logotipo, o logotipo da loja. Tu pode ir botando as informações, pode botar o cartaz de uma vez só. Pode ir postando coisas relativas a esse teu evento, sabe? Diariamente. Convida todos os teus amigos de Facebook para esse evento de Facebook. Entendeu? Todos os teus amigos da tua cidade, tá? Tu não vai convidar o cara de outra cidade, porque não adianta o cara não vai, sabe, da outra cidade. Mas do teu colégio, os teus amigos pessoais, todos tu vai convidar. E vai botando essas datas, essas coisas dentro desse evento do Facebook. E tu pode conversar com as pessoas. Isso é muito importante. Utiliza isso pra conversar com as pessoas, tipo, pedindo, pô, alguém tem sugestões ou tem alguma coisa que vocês gostariam que eu falasse, né? Sour Shop, vocês gostariam que eu falasse sobre que temas, tá? Entendeu? Mas assim, e tu vai botando, de repente, vídeos de estudo nesse evento no Facebook vai ser muito importante, tá? Então, o quarto passo foi criar o evento. O quinto passo, finalmente, estudar. Ah, meu amigo, porque agora tudo mudou na tua vida. Agora, tu tem o cartão, que tu tem provavelmente um logotipo com o teu nome. Tu tem, então, o teu nome artista. Já existe uma coisa material que tu é um artista. Tu pode mostrar pras pessoas. Tu já tem uma data de evento. Agora, é hora de tu ficar apavorado. Agora, tu te apavora. Agora, tu diz, puta, eu vou ter que estudar um monte. Vai ter que estudar um monte, sim, cara. Agora, eu te diria, pra pegar essas cinco músicas, estudar, pelo menos pegar, na primeira semana, é uma por dia. Entendeu? É o dia inteiro tocando a mesma música, analisando parte por parte. Vai bem lentinho, pô, mas essa parte eu vou fazer com esse dedo, com esse dedo. Escolhe a paletada aqui, é assim, assado, é ligado, o que eu vou fazer? Escolhe, define tudo, assim, enlouquecidamente. Essas cinco músicas, elas vão ter que estar ridiculamente na ponta da língua, tá? Quando tu for fazer o evento ao vivo, tá? Quando tu for fazer, de fato, o workshop, ali, o workshop, cara, essas cinco músicas têm que ser extremamente perfeitas, tá? Então, agora, é a hora que tu vai estudar. Não antes, porque, tipo, se tu não tem nada marcado, você, ah, vou estudar dois minutos aqui, daqui a pouco vai ver um vídeo no YouTube, não sei o quê, e esquece, e parou de estudar. Não. Agora, tu tem um objetivo, tu tem um evento agora, a água está batendo já na cintura, e se tu não aprender a nadar, cara, tu vai te afogar. Então, agora, é a hora que tu vai estudar pra caramba, por isso que eu falei um mês de antecedência, pra tu ter esse tempo de estudo, tá? Então, tu vai estudar muito nesse mês, são só cinco músicas, cara, pelo amor de Deus, tá? Não pega coisas extremamente difíceis, pega o que for, o que tu achar legal, tá? Beleza, esse é o quinto passo, estudar que nem um desesperado, perfeito. Sexto passo, sexto passo, ele é importante, tu vai criar um roteiro pra esse workshop. Tu pode usar, então, o evento no Facebook ali, pra pedir pro pessoal, pô, sobre o que vocês gostariam que eu falasse, entendeu? Se ninguém responder, não tem problema, cara, é isso aí, tá no começo mesmo, é normal isso. Tu vai falar meio que sozinho, beleza, mas marca meus amigos, de repente pede pro amigo, pessoal, pô, vai lá e responde no grupo, por favor, cara, entende? De dar uma movimentada nesse, né, grupo, evento, dar uma movimentada nesse evento, tá? E, porque daí tu vai montar o roteiro, que daí o roteiro é tipo o seguinte, cara, tu vai tocar a primeira música e depois dessa música tu vai falar, por exemplo, como que tu, o que que tu usou pra estudar, o que que tu usou pra tocar, seja verdadeiro, cara, fala das tuas dificuldades reais, não tem problema, sabe, que tu diz, nossa, essa música é uma música super fácil, eu tive que estudar pra caramba, o pessoal que tá assistindo vai amar ouvir isso, sabe? Seja verdadeiro, não te faz de, de um bonzão, né, isso aí, é, peguei, dei uma improvisada aí, porque eu nem tirei a música direito, não faz isso. Isso é arrogante, isso é feio, isso é mentiroso, não faz isso. Cara, seja honesto, é muito legal ser honesto, sabe? Cara, tu diz, nossa, eu me arranquei os cabelos pra estudar isso aqui e é trifácil, mas eu espero que tenha ficado bom. Quem estiver assistindo vai ver a tua sinceridade, vai notar isso e vai adorar, entende? Porque o grande lance de ser artista não é simplesmente tu ir lá no palco e tocar perfeitamente, é tu ser uma pessoa, é tu te relacionar com outras pessoas, isso é um maravilhoso, tá? Mas enfim, isso é outro tipo de dica. Estamos aqui nesses sete passos simples pra iniciar a tua carreira musical, né? E então, o sétimo passo, né, depois de criar um roteiro, é realmente fazer o evento e documentar esse evento. Tu vai documentar, o que eu quero dizer com documentar? Foto e vídeo, tá? Porque essas fotos e esses vídeos, eles vão ser extremamente utilizados pra tu continuar a tua carreira. É com essas fotos e com esses vídeos que tu vai postar nas tuas redes sociais depois do evento, dizendo, ó, como é que foi, sabe? E tipo assim, pro pessoal, trechinhos curtos, cara, vídeos de tipo 10 segundos, 20 segundos, 15 segundos, tipo o Instagram, vídeo de 15 segundos. Porque tipo assim, ninguém vai ouvir a tua música inteira. E não precisa ouvir a música inteira. Precisa de 15 segundos, precisa dar o gostinho, precisa do pessoal dizendo, pô, não é que foi legal? Ok, essas são as dicas bem generalizadas. Deixa eu dar mais uns detalhezinhos que vão ser muito importantes, tá? No passo, eu não me lembro qual foi o passo de criar o cartaz, é o quarto passo, né? Criar o cartaz, tá? Eu falei que tu ia fazer cinco cartazes, tá? Só cinco. Um cartaz tu vai botar na loja, onde tu vai fazer. Os outros três cartazes, tu vai botar na tua escola, entendeu? No teu colégio. Vai pedir autorização pra diretora, vai falar com as professoras. Isso é muito importante, entendeu? Vai dar aquela coisa, ó, diretora, eu vou fazer um evento, convida ela. Entendeu? Porque isso é muito importante. E o quinto cartaz, né? Um na loja, três no teu colégio. E então, o quinto cartaz, na padaria que a tua mãe frequenta. Ou, em algum lugar, que tu sabe que tua mãe, ou teu pai, ou teu familiar mais próximo, frequenta, tá? Isso vai ser estratégico, isso é muito importante, tá? Eles provavelmente não vão te falar nada sobre isso, ou talvez até falem. Mas assim, o pessoal vai comentar com eles, ó, mas o teu filho vai fazer um show, não sei aonde. Ó, que artista. Tua mãe não vai falar nada pra ti, vai ficar, hum, hum, é. É, segura e é pronta cada uma. Mas no fundo, ela vai estar cheia de orgulho. Isso vai ser muito importante pra ti. Acredite, tá? A mesma coisa é os cartazes do teu colégio. Não é só pra levar teus amigos. É pra, de repente, as tuas professoras e a tua diretora ver que tu tá fazendo isso. E, de repente, depois desse evento, depois que tudo aconteceu, tu chega pra ela, ó, diretora, fiz. O workshop foi muito bacana. Foi. Não importa quanta gente foi. Cara, se foi dez pessoas, é show, é espetacular. Tá? Não importa quanta gente foi. Foi a galera, fiz o evento. Foi muito legal, tô botando os vídeos. Se a senhora quiser, a diretora, a gente pode fazer alguma coisa aqui no colégio também. Ela vai querer. Depois que tu fizer, muito provavelmente ela vai querer. Aí tu vai estudar alguma coisa que, assim, no workshop, é lógico que tu vai poder falar, assim, do conteúdo do workshop, tu vai poder falar de técnica de guitarra, de teoria musical, do equipamento e tudo. E, num evento, no teu colégio, isso não... o pessoal ia ficar muito disperso. Então, aí, tu teria que fazer um roteiro muito mais falando de música, de repente, de história da música, das suas bandas preferidas. O que que é legal, o que que tu não curte. Mas, não sendo negativo, tá? O que que tu não curte, não curte. Não que seja ruim. Tá? Mas, enfim... Mas, assim, tu vai ter que fazer um roteiro amplo, tá? E, nesse evento que eu tô falando aqui, nesse teu primeiro workshop, pode ser uma coisa muito mais focada, realmente, pros guitarristas. Cara, com isso, tu vai conseguir com que a tua família te olhe de um jeito diferente. Tipo, pô, o cara acho que tá... eu acho que ele é músico mesmo, ele acho que ele é artista. Eles vão te dar um valor diferente que, talvez, tu esteja precisando. Uma outra coisa importante é que a galera do colégio, também, vai te ver diferente. Vai te ver meio que como um artista. Tipo, pô, esse é um cara que tá fazendo uma coisa que ninguém aqui fez. Mas, tu tá subindo, tu tá um nível acima, vai ser muito legal. Pra tua vida, vai ser muito legal. Deixa eu ver. E, uma coisa que eu acho super, super, super importante é o seguinte. A primeira música desse evento, que tu for tocar, ela tem que ser uma música muito poderosa, tá? É abrir o evento, tu tem que... Primeiro, tu tem que estar super confortável em tocar ela. Então, ela tem que ser uma música fácil. E ela tem que ser a coisa, assim, mais... Uau! Que tu pode conseguir. Eu indicaria, mas é um gosto pessoal meu. Eu indicaria a quinta de Beethoven, tá? Que tu chega lá, sabe? Tu liga as coisas, tá todo mundo ali te olhando e, de repente... Pam, 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 pam... Uau! Tã, 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 tã... O pessoal já vai ficar... O dono da... O gerente da loja já vai ficar olhando. Caramba, o cara toca clássico, velho! Uau! É muito show de bola, tá? Se tu aceitar a sugestão, eu tenho uma videoaula mostrando todos os detalhes de como tocar e com o backtrack também. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. É uma sugestão. Eu acho uma música poderosa. Mas pode ser qualquer outra coisa que tu queira. Desde que ela cause um impacto, assim, sabe? Não seja aquela coisa do começou, assim... Tchê, tchê... É, comecei a tocar... Nem muito... Não me olhem muito, não. Cara, artista, não é tímido. Nesse momento, tu vai ter que deixar a timidez de lado, cara. E vai ter que ter atitude mesmo. Uma outra dica, sabe? Que tu vai usar nesse grupo do Facebook e no teu perfil mesmo. Se tu não tiver página de artista ainda. Cria uma página, cara. Se tu não tiver uma página e tu vai criando, de repente, pequenos vídeos. Perguntando para a galera. Botando lá na página do evento os vídeos. Perguntando. Cara, o que vocês gostariam que eu falasse nesse workshop que eu vou fazer? Só isso. Um vídeo de dois segundos. O que vocês gostariam que eu falasse nesse workshop? Alguém tem uma sugestão de música? Ótimo. Vocês têm uma sugestão... Cara, brincadeiras é ótimo. Galera, usa uma peruca ou não? Todo mundo vai se arrear. Vai escrever um monte de bobagem. Ótimo. O pessoal está entrando no teu evento. Está escrevendo um monte de bobagem. É isso que tu quer. Entende? É interação. É sair do lugar comum e começar a se tornar cada vez mais um artista. E como última dica que eu daria para todo esse negócio, cara, é o seguinte. Agora que eu já te falei, te dei esses sete passos. Tu não tem mais desculpa para não fazer. Eles são simples. Eu não estou falando nada de difícil. Eu não estou pedindo que tu vá lá tocar Far Beyond the Sun. Cara, aliás, seria uma escolha bem fraca. Muita gente toca. Não tem novidade nenhuma. Cara, se tu for lá e tocar, sei lá, eu... Cara, uma música... E eu nem sei, velho, de uma banda atual ali que tem a backing track. Tu faz uma versão, sabe? Uma banda pop. Sei lá, eu, cara. Vai fazer muito mais estardalhaço do que tocar uma coisa virtuosística de guitarra. Só uma dica. Então, pode ser fácil. Tu não tem a desculpa de... Ah, eu não tenho nível técnico. Cara, tu vai estudar um mês para tocar essas cinco músicas. Tu tem que tocar bem essas cinco músicas. Pode ser música super simples. Então, é o seguinte. Agora que tu viu esse vídeo, tu não tem desculpa para não fazer, velho. Desculpa. Eu devia ter falado antes, né? Que tu, depois de ver isso, tu não pode mais desver. Agora que tu chegou aqui, cara, tu já tem os passos para começar. Te diria o seguinte, até. Eu vou te... Se tu... As desculpas que tu tiver para não fazer isso, escreve aqui embaixo, tá? Que se tiver algumas que realmente sejam interessantes, eu faço um vídeo dizendo como resolver a situação. Tá? Ah, lógico. Se tu fizer... Se tu escrever... Ah, não vou fazer porque é muito trabalho. É porque tu não quer ter uma carreira, né, velho? Então, hum, isso eu não vou nem responder. Se tu não quer ter uma... Não tem problema nenhum não querer ter uma carreira, não. Eu só gosto de tocar guitarra. Quero tocar em casa. Perfeito. Ótimo. Acho maravilhoso, tá? Entendeu? Sobe mais espaço para quem quer ter uma carreira. Mas, enfim. Agora, se tu quer ter uma carreira, eu quero que tu me dê uma boa desculpa para não fazer isso. Tá? Mas tem que ser muito boa, cara. Então, escreve aí o que que tu acha. Enfim. E como última coisa, cara, eu diria o seguinte, cara. Isso tudo é uma coisa que vai mexer contigo. Que tu vai... Que de repente tu vai se sentir um pouco aquado agora. Porque, caramba, velho. Dá para fazer. É fácil. E eu não tenho desculpa para não fazer a não ser que eu tenha medo. Coragem não é não ter medo das coisas, do desconhecido. Coragem é ter medo e mesmo assim vai lá e mata a pau, entendeu? Vai com medo de tudo. Entendeu? Não tem essa de... Todo mundo tem medo desse tipo de coisa. Sabe? E por isso que eles não fazem. Mas eu acredito em ti. E eu acredito que tu pode enfrentar esse medo. Vai lá e fazer. Segue esse sete passos simples e depois me diz aí como é que foi. Tá bom? Cara, muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui. E se tu não é ainda inscrito na minha lista VIP, tá? Por favor, tem o link aqui embaixo. O primeiro link aqui embaixo é para tu te inscrever na minha lista VIP. Onde tu vai receber, por exemplo, esse vídeo. O pessoal que está inscrito na minha lista VIP recebeu antes que todo mundo, tá? Então, te inscreve ali. É só botar nome e e-mail. É de graça. E tu será muito bem-vindo. Valeu, cara. Grande abraço e até o próximo. Transcrição e Legendas Pedro Negri